Sem intimidade comigo, não há como você Sem dobrar o teu joelho e ir na pátria pra me buscar Sem examinar as escrituras Pra quando descobrir os segredos que eu tenho pra você Mas sondei meu coração e me desejo de me adorar Foi pensando então que decidi a ti me rever E te contar com os segredos Pra uma vida de vitória e de conquistas Escuta o que eu vou lhe dizer Enquanto eu for todo lugar de mal e viro quem me enrega Pode estar me lutar comigo, seja lá para o que for Mil cairão ao teu lado e dez mil a tua direita Mas tu não serás atingido, verás livramento, sou eu Meu Deus, se te fechar uma porta ou outra Uma vez, sou eu teu coração e me desejo de me adorar Foi pensando então que decidi a ti me rever E te contar alguns segredos Pra uma vida de vitória e de porquisa Escuta o que eu vou lhe dizer E quando eu for a tua prioridade Pode vir o que me quer Pode também voltar comigo Seja lá para o que for Mil caíram ao teu lado E dez mil à tua direita Mas tu não serás atingido Verás o lindamento Sou meu, meu Deus Se te fechar, vou embora Outra pra você eu abri Mesmo onde não tem parede Pra mostrar que eu sou o Deus É tua vida Sou o Deus, é tua história E ninguém irá sem paradeza Enquanto eu te amo Eu não te amo 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 Mil caíram ao teu lado E dez mil à tua direita Mas tu não serás atingido Verás o lindamento Eu sou o Deus, eu sou o Deus Se te fechar uma porta Outra pra você eu abri De preferência De preferência onde não tem parede Pra mostrar que eu sou o Deus Eu sou o Deus, 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 eu sou o Deus E ninguém irá sem paradeza Enquanto de glória eu não te amo É tua história Glória a Deus, aleluia Glória a Jesus Glória, glória, glória Glória, glória, glória Glória, glória, glória Glória ao Senhor, glória